Muito bom dia, muito bom dia, no momento 8 horas 28 minutos deste domingo 14 de julho, 14 de julho de 2024. Quem está falando é o Sr. Oscar Aníbal Diapano, estamos árbitro na função corrigidor geral em 194 países com trânsito na sura muçulmana, na investigação da ONU. De 93 países do narcotráfico, de 80 países que lavam o dinheiro oriundo do contrabando, todo tipo de contrabando de arma do narcotráfico, e estamos para dar o relatório. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica. Atenção contra a espionagem da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. As diretrizes processadas para já as determinações em captura dos elementos que estão na sua tarefa de desestabilizar o planeta através de atentados contra autoridades do Executivo, do Poder Executivo, do Poder Executivo, de todas as nações, tanto no Ocidente como no Oriente, é processado por uma trama econômica de sistemas tributários falidos. Estes sistemas tributários falidos levaram ao grande defalto, que foi identificado, o grande roubo, que foi identificado e estabelecido desde 1990 até 2017, onde os que se beneficiaram desta tributação de defalto, de fraude contábil e ao crime de anatocismo, juros sobre juros, o crime de usura, beneficiou todos os países da Europa. Então, este conglomerado financeiro não quis e não quer aceitar as novas diretrizes do banco que estabeleceu a ordem processada do reset. O reset, onde toda e qualquer moeda circulante no planeta, ela tem que ter o lastro ouro, ouro. E esta determinação foi dada por sentença pelo Supremo Tribunal Mundial, onde estabeleceu que todos os bancos centrais devem ser independentes. constatado o atentado do Sr. Trump e também quem está por trás deste atentado, agiliza de imediato as tomadas de decisões em todos os territórios do planeta. Então, atenção quarta frota, atenção emilate, atenção Exército Marinha Aeronáutica do Brasil, atenção componentes das 60 agências de inteligência do conglomerado a estabelecer a bem da lei do Tribunal Internacional 123 nações com seus Exércitos Marinha Aeronáutica, a tarefa de captura de nove presidentes da América do Sul, que são braço do Deep State estabelecido a subornar, a subjugar a população do planeta a uma administração falida que já não pode existir mais. Então, nós já estamos determinando a detenção na América do Sul de nove presidentes do Nascimento. Também a intervenção de quatro países, Colômbia, Peru, Bolívia, Estes territórios, todos eles terão onde se encontrar substâncias que são produto para a elaboração de substâncias narcoestupefacientes a perderem as suas terras. Todo país que estiver plantando, colhendo estas substâncias perde a sua autonomia de território por se tratar de produzir substâncias narcoestupefacientes. Então, estas diretrizes já estão tomadas. Então, pedimos aos nove elementos, nove narcoestupefacientes, conjuntamente com Luís, Silva, atravessador e todo o seu corpo de ministros, como também os representantes do judiciário, todos, em todas as instâncias, que ocupam o cargo de direção e presidência destes redutos jurídicos administrativos, a que tenham a informação de estarem dispostos e disponíveis às oitivas e esclarecimentos por eles terem sido regimentados por uma organização do narcotráfico conhecida como Foro de São Paulo. Então, a quarta frota, com 123 países, com 60 agências de inteligência, com o procedimento, a bem da lei do FBI, já estão com a captura determinada. O Ocidente e o Oriente, que se encontram em embate de guerra, também têm capturas determinadas dos seus executivos, aos quais eles operam com o narcotráfico. Esta é uma situação real a se proceder e a se processar em todo o planeta. No momento, 8 horas 37 minutos, do dia 14 de julho de 2024. 14 de julho de 2024. Tudo já identificado. Torno a repetir. Nove presidentes da América do Sul, que são do narcotráfico, conjuntamente com Luiz Silva Silva, todos os seus representantes do jurídico-administrativo, todos os seus representantes desses nove países da América do Sul, e também o Luiz Silva Silva, todos estão impedidos, estão afastados já de suas funções. Não têm mais o poder a administrar, porque fazem parte de uma trama mundial conhecida como Orcrim, do Foro de São Paulo. Eles são narcotristas e superaram todas as estabilidades ao parolar. Não há forma jurídica, administrativa, nem de democracia. As suas eleições são fraudulentas manipuladas já em várias situações e que eles querem a permanência dos seus países sendo administrados por eles ao infinito. ou seja, eles querem implantar ditaduras. Isto está ocasionando a diáspora de centenas de milhões de cidadãos latino-americanos. Então, a partir de agora, 8 horas 40 minutos, do dia 14 de julho de 2024, se estabelece a tomada do continente de Sul-América, Centro-América, pelas tropas de 123 países e pela tutela e curatela da intervenção estabelecida para o equilíbrio do planeta. Torno a repetir, Luiz Inácio Lula da Silva, nove presidentes, conjuntamente com quatro territórios, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, que eles têm plantações de papou, tem plantações de folhas de tem plantações de maconha, todos estes territórios perderam a tutela e curatela da terra. eles não podem mais determinar que aquela região onde se encontram estas plantações ser de propriedade e fazer parte do território. Tudo isto já com a verbação mundial, com a determinação já estabelecida. Então, determinamos a imediata prisão, a imediata prisão, acautelamento, todos eles sendo excluídos da possibilidade de despachos ou comunicação com terceiros. Então, estamos determinando a intervenção nos nove países do narcotráfico da América do Sul, já estabilizados por atentado deste Deep State que faliu e ele não quer dar as orientações estabelecidas pela Suprema Corte Mundial. Por esse motivo, estamos já determinando antecipadamente, devido aos atentados contra a vida do Sr. Trump, como também de outros mandatários, em que está sendo determinado imediatamente esta posição, tudo a bem da lei. Eles acreditam e se fazem chamar de democráticos, mas a realidade é que são narcotráficos. Então, já foi estabilizado e determinado que nove mandatários da América do Sul com quatro territórios que eles plantam os insumos para o narcotráfico, todos serão levados a prisão. Estão todos interditados esses territórios. todos eles estão sendo acautelados porque se trata de guerra do narco. E isto já é uma posição. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu governo, todos, todos os que fazem parte desta trama e que possibilitaram a o foro de São Paulo se estabelecer na América do Sul já estão todos identificados e todos serão acautelados, todos estão já com as suas capturas e suas prisões determinadas. A partir de oito horas e quarenta e cinco minutos do dia julho quatorze quatorze de julho de dois mil e vinte e quatro. Quem está falando é o senhor Oscar Anibotiapano, árbitro, interventor, NR do Tribunal Penal Internacional na República Federativa do Brasil e também nos países em que o Tribunal Penal Internacional seja signatário. São cento e vinte e três países. Então, estamos já tomando já as determinações para que isto seja estabelecido a partir de oito horas quarenta e seis minutos do dia quatorze de julho de dois mil e e e e e e a trama foi elaborada e já postamos em várias fontes O modo processando O sujeito ficou na laje de uma casa E dessa laje ele estava fardado Na laje dessa casa ele foi alvejado Foi morto Ele e também o sujeito Que através dos binóculos Processa se a bala fez o alvo ou não No caso a bala que atingiu De raspão a orelha do Sr. Trumpe Porque o Sr. Trumpe fez um gesto Em que tirou ele da mira da bala E só atingiu o sua orelha Mas essa mesma bala atingiu Um americano que estava assistindo A palestra e veio a óbito Então já está tudo já determinado Alegamos e solicitamos a todas as autoridades Maduro Ortega Pepe Todos vocês Fazem parte desta trama Estabelecida para o atentado do Sr. Trumpe Tudo já identificado Nós ficamos monitorando todos vocês E vocês estabeleceram Este fato E agora Vocês Vão ter que responder Por esta Atrocidade Tudo isto Com o consentimento do Ocidente Dos países da Europa Entenderam? Todos já Identificados Por favor Viralizem isto o máximo possível E conforme determinações De 123 Países E também de 60 agências de inteligência Meu PIX Mercado Pago Pedimos imediatamente A todas as plataformas Que contribuam Para as informações Ou seja Não se aceitam Nenhuma intervenção De nenhum executivo No planeta As plataformas Elas são requisitadas Para monitorar E prosseguir Com as lives Determinadas Para chegar Aos agentes em campo Generais Encarregados Da captura Dos membros Do foro de São Paulo Qualquer tipo De interferência Na internet Por qualquer executivo Por qualquer um Que queira Monitorar A internet É considerado Crime Inafiançável E crime Contra a proteção Do planeta Entenderam? Fui claro? Quem está falando É o NR Interventor Da República Federativa do Brasil O Sr. Oscar Aníbal Tchapano Na função No cargo De juiz Corregedor Arbitral Por favor Viralizem isto O máximo possível Tenham Um bom dia